Pronto. Bem-vindos à terceira live do Projeto Robótica Paula Souza. Eu sou a professora Daiane Mariano, da ETEC de Novo Horizonte e de Catanduva. E hoje nós vamos falar sobre circuitos elétricos. Dentro desse tema circuitos elétricos, nós temos alguns tópicos que nós precisamos conhecer. Como por exemplo, circuito em série, circuito em paralelo, circuito misto e ligação de alimentação nesses circuitos que vamos falar sobre pipírias e baterias. Quando nós colocamos no Google a palavra circuitos e procuramos imagem, várias opções aparecem. Algumas delas a gente colocou aí na tela. A primeira coluna, eu tenho aí a corrida de São Silvestre. Antes das pessoas começarem a correr por ela, eles veem o circuito que vai fazer de trajeto. Na coluna do meio, eu tenho a corrida da Fórmula 1, que também tem um circuito para se fazer de trajeto. E na terceira coluna, é o circuito que representa o nosso tema de hoje, que é circuito elétrico. Embora são tão distantes uma coisa da outra referente a essas imagens, elas têm algo em comum. O que elas têm em comum? Todos esses três circuitos, eles têm um ponto inicial e um ponto final. E entre esse ponto inicial e ponto final, eu tenho um movimento do ponto inicial para o final. Por exemplo, na primeira coluna, eu tenho o movimento de pessoas. Na segunda coluna, eu tenho o movimento de carros. E na última coluna, eu tenho movimentos de corrente elétrica, que nada mais é do que os elétrons que passam a trabalhar de maneira, a se movimentar de maneira organizadas quando recebe uma diferença de potencial. Então, o circuito que nós temos que guardar, tem um ponto inicial, um ponto final e ele tem um caminho percorrido. Existe movimento dentro desse circuito. Então, vamos falar sobre o nosso tema, definir ele de uma maneira que possa ficar guardado em nossa mente. Quando eu falo em circuito elétrico, eu posso falar de uma maneira simples, para a gente nunca esquecer. Circuito elétrico é o caminho que permite a passagem da corrente elétrica. E de maneira mais técnica, eu posso definir como sendo um conjunto formado por um gerador elétrico, um condutor e um elemento capaz de utilizar essa energia. Então, vamos pensar assim, primeira questão que fala aí, o circuito elétrico precisa de um gerador. Então, precisa de uma fonte de tensão. Pode ser a tomada da nossa casa, pode ser uma bateria, pode ser a pilha. No caso, nesse circuito representado na mesa, eu tenho uma pilha como fonte de energia. Tenho também, conforme mostra aqui, um condutor. Quem é o condutor? O condutor nada mais é do que os cabos, os fios, que vai levar a corrente elétrica de um ponto para o outro. Para que, olha só, aqui não fala que eu preciso de alguém consumindo essa energia? Então, os cabos vão levar essa corrente para alimentar alguém. Então, no caso aqui, a gente tem nossos cabos. O azulzinho e o vermelhinho, que ele forma uma condução de corrente. Ele permite que a corrente seja passada por ele. E aqui fala sobre um consumidor, que a gente chama de carga. Então, eu tenho aqui a lâmpada consumindo a energia, a corrente que está passando por esse circuito. E também, embora não está aqui na definição, a gente também encontra componentes de controle dentro de um circuito. Como, por exemplo, eu tenho aqui esse interruptor, que ele é um componente onde ele vai controlar a passagem de corrente. É ele que vai fazer o liga e desliga dessa lâmpada. Ou seja, ele permite a passagem de corrente ou para a passagem de corrente. Então, coisas simples que nós temos em casa, né? A lâmpada, algo que gera energia e o interruptor. Isso é um circuito elétrico. O circuito elétrico, todo circuito elétrico, ele tem um projeto. Então, para não ficar fazendo desenhos de lâmpada, de pilha, a gente pode representar ele de maneira gráfica. Então, eu tenho aqui uma pilha representada por esse símbolo. Uma lâmpada representada por esse símbolo. E também tenho um interruptor representado por esse símbolo. Então, ao longo do projeto, vocês vão conhecer componentes e suas simbologias. Quando a gente fala em componente, em circuito elétrico, o que acontece? A gente pode perceber que existe uma vasta simbologia, que vai desde componentes simples até componentes mais complexos. E o circuito elétrico, ele é projetado para atingir um objetivo. Então, às vezes, vamos supor, a gente tem uma certa tensão na nossa casa, mas o nosso aparelho precisa de uma tensão maior. Então, às vezes, eu projeto um circuito para aumentar a tensão. Às vezes, eu preciso de um projeto para diminuir essa tensão. Às vezes, eu tenho uma corrente alternada e preciso de uma corrente contínua. Ou, às vezes, eu preciso filtrar os picos de correntes que acontecem para não queimar meus eletrotométicos. Então, aí, de acordo com o objetivo, eu vou usar certos componentes. Então, vai desde geradores, capacitores, indutores e muitos, né? Que formam o circuito elétrico. Mas, como já comentado, ao longo desse projeto, você vai conhecer o funcionamento mais específico de cada componente. Então, o que nós vamos voltar a falar é sobre o circuito elétrico. O circuito elétrico, ele tem maneiras de ser projetadas, tá? Então, a gente pode fazer um circuito elétrico de forma fundamental, que é o que existe de forma primária, que são chamados circuito elétrico em série e circuito elétrico em paralelo. E, também, essa complexidade de circuito pode aumentar um pouquinho, quando a gente mistura esses dois em série em paralelo, aparecendo, criando um circuito elétrico misto. O circuito elétrico em série, nós vamos definir ele, conforme está aí, ó. O circuito elétrico em série, ele existe quando há uma associação de componentes. E o próprio nome define o que é. Ou seja, a associação de componentes tem que ser em série. Um componente tem que ser ligado no outro em sequência, na mesma direção. Olha só, imagina a representação aqui dessa... Uma lâmpada, por exemplo, eu tenho duas lâmpadas. As duas lâmpadas estão colocadas no mesmo caminho. Então, eles têm a mesma direção. Quando acontece isso, o circuito tem uma característica própria. Então, o circuito em série, visto que um componente é ligado no outro em série, eu consigo visualizar aqui que eu tenho apenas um caminho. Só tem um caminho para a corrente percorrer. Então, tanto nessa primeira lâmpada, como na segunda lâmpada, a corrente vai ser a mesma. No entanto, eu tenho uma divisão de tensão entre as cargas. Então, no circuito em série, eu tenho a mesma corrente e uma tensão diferente nas cargas. Vamos analisar e entender como funciona isso. Então, eu tenho duas lâmpadas, visualmente, que eu posso entender como funciona. E olha só, eu tenho um caminho que entra por essa lâmpada, aí passa pela lâmpada, sai, vai entrar nessa lâmpada e vai sair. Então, eu tenho um caminho, um único caminho que essa corrente está passando. Quando eu tiro uma lâmpada, olha só o que acontece. A outra lâmpada se acaba, se apaga. Por quê? Porque eu tenho um caminho só para a corrente. Quando a corrente chegou aqui nesse soquete e não tem a lâmpada, é como se tivesse interrompido o caminho. Ela não vai alimentar e acender a próxima lâmpada. Então, isso funciona tanto com uma lâmpada queimada ou quanto a lâmpada retirada. Corta o caminho, a corrente não alimenta o resto do circuito, o resto dos componentes. Próximo circuito que vamos aprender. Circuito elétrico em paralelo. O circuito elétrico em paralelo acontece quando existe uma associação dos componentes, eles são conectados em paralelo. E eles, o próprio nome define como eu já falei, eles são conectados em paralelo. E eles se encontram em um nó. Então, olha só. A partir de agora, quando eu coloco o meu circuito em paralelo, eu visualmente já enxergo que eu tenho dois caminhos para a corrente percorrer. Porque os meus componentes estão em paralelo. Então, olha só. Então, existe mais de um caminho. Existindo mais que um caminho, a corrente que entra aqui, ao chegar nesse nó, o que ela vai fazer? Ela vai dividir. Vai um pouco para uma carga e um pouco para outra carga. Então, a corrente vem até aqui, vai para cá e vai para a lâmpada de baixo. Então, circuito em paralelo, eu tenho uma divisão de corrente. Então, vai uma corrente para lá e uma corrente para cá. Então, não é a mesma corrente que envolve todo o circuito. Então, a característica do circuito em paralelo é, componente em paralelo não é a mesma corrente, mas é a mesma tensão que passa por todas as cargas. Olha como isso funciona na prática. Eu tenho aqui, olha. Essa lâmpada é alimentada por esse condutor. Aí ela chega aqui e volta. Aí eu tenho essa outra lâmpada por esse condutor e volta. Então, o que acontece aqui? Quando eu tirar ou queimar, acontecer alguma coisa com essa primeira carga, a outra tem um caminho que a corrente continua. Então, não vai cortar a corrente dos meus outros componentes do circuito. Então, isso a gente fala que é uma vantagem do circuito em paralelo. Também temos o circuito elétrico misto. O próprio nome já fala o que é. É quando eu tenho uma mistura de componentes, de associação de componentes. Como vocês veem aqui, eu começo um circuito em série. E aí, a corrente, então, a corrente entra aqui, nessa lâmpada, depois nessa. Quando chega nesse nozinho aqui, ela vai se dividir. Um pouquinho pra essa lâmpada e um pouquinho pra essa lâmpada. Então, o circuito misto junta as características do em série e do em paralelo. Eu consigo trabalhar, fazer um arranjo, uma mistura e aproveitar o que é de melhor de cada um. Mas, pronto, fiz meu circuito. Meu circuito tá funcionando. Ele precisa trabalhar. Ele precisa ser alimentado por uma energia. E como eu falei no começo, essa fonte de tensão, essa energia, ela pode vir através de uma bateria, através de uma pilha. E a ligação que a gente faz tem um objetivo. Eu também consigo fazer ligação em série, ligação em paralelo e ligação mista. Agora, nós vamos ver o que cada ligação nos traz de benefício. Pronto. Fonte de energia, ligação em série. Então, eu tenho aqui a representação de duas baterias. Fisicamente, eu vou ligar ela em série. Como eu faço? Eu ligo o positivo de uma bateria com o negativo da outra. E aí, os dois terminais que sobra vai alimentar o meu circuito. O que eu tenho de benefício aqui? Olha só. Essa bateria tem 12 volts e 200 amperes de capacidade hora. Essa mesma coisa. Quando eu ligo em série, eu aumento a tensão e mantenho a capacidade de amperagem hora. Então, a ligação em série me favorece em aumentar a tensão e manter a capacidade de amperagem hora. Vamos ver as outras ligações. Ligação em paralelo. Fisicamente, o que a gente faz? A gente vai ligar o negativo de uma pilha com o negativo da outra, pilha ou bateria. A gente liga negativo com negativo, positivo com positivo. E esse de ampeamento, a gente vai alimentar o circuito. O que a gente consegue de benefício aqui? Eu consegui, as duas tem 12 volts, eu consegui manter a tensão, só que originalmente cada uma era 200 ampera hora. Agora, quando eu ligo ela em paralelo, eu aumento a amperagem hora. Então, fisicamente, está assim a conexão. eu mantenho a tensão e aumento a capacidade de hora. Consigo aumentar tudo? Sim, conseguimos. Como? Fazendo uma ligação mista. Olha só. Eu tenho aqui, fisicamente, a ligação em série. Olha aqui. Positivo com negativo nessa. Positivo com negativo nessa. Então, tem ligação minha em série. Então, nesse momento, eu consigo aumentar a tensão. E aí, aqui, eu faço também a conexão de positivo com positivo, negativo com negativo. E isso aqui, esses dois terminais, vão alimentar o meu circuito. Quando eu faço essa ligação mista, eu consigo aumentar a tensão e aumentar a capacidade. Então, ao longo das nossas lives, dos nossos projetos, vocês vão perceber que, às vezes, existe necessidade de uma ligação em série ou com paralela e assim por diante. Vocês vão acostumar com tudo isso para pegar uma prática. Então, resumo da nossa aula, aprendemos circuito em série, quando o circuito é em série, quando os componentes estão um em sequência do outro e a característica dele é que ele tem a mesma corrente por todo o circuito. No circuito em paralelo, eu tenho os componentes em paralelo que se encontram através de um nó e essa corrente, visto que o circuito tem mais caminho, ela vai ser dividida. No entanto, eu consigo a mesma tensão. E aí, eu coloquei para vocês também um resumo de alimentação que eu consigo maior tensão e maior amperagem quando a ligação é mista. Consigo maior tensão e manter a capacidade de amperagem e hora quando a ligação é em série. E tenho a mesma tensão e maior amperagem e hora quando a ligação é em paralelo. É muito vasto esse assunto, mas eu acho que o pouco que apresentamos dá condição de vocês irem para frente nesse nosso projeto. E aí, qualquer dúvida, vocês também podem entrar em contato através do e-mail que está lá no começo do material. para essa live, vocês têm que responder o questionário. O questionário é curtinho, com alternativa, e aí está disponível o link para o formulário da nossa live e o QR Code que vocês também podem acessar por ele. Não esqueçam de fazer esse formulário teste. na semana que vem, a gente também tem live. Vai ser as 4 horas e vocês vão aprender sobre resistores. Nós contamos com você na próxima live. E todas essas lives, como vocês já sabem, estão disponíveis no nosso site da Robótica, que através desse link você encontra todas as lives que foram feitas até o momento e as próximas que serão feitas. muito obrigada por estar aqui com a gente. Tchau.